Longe! Longe! Eu não não! Eu aqui! Eu aqui! Eu! Dar essa pegue aí, cara! O que aconteceu com você hoje? Tá estranho. É mesmo, você tá estranho. Aliás, mais estranho. Acabou a carne aí. Quem é que vai buscar mais? Ó, eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou não.